Oi, gente! Em setembro, você escolhe os filmes que quer ver na TV Aparecida. E nessa semana, tem dois clássicos do Mazzaropi. As confusões de Aparício no Zoológico, em O Noivo da Girafa. E as trapalhadas do Recruta 29, em O Fuzileiro do Amor. Acesse agora! A12.com barra Cine Família. E vote no seu preferido. O vencedor será exibido domingo, meio dia e meia, no Cine Família Interativo. Bora votar? Tchau, tchau! Tchau, tchau!